Pessoal A gente tá aqui na beira de um lago Aqui pescando, aqui no Anaia Aqui na Guiana, pessoal Ali tá o pessoal puxando a rede E vocês conhecem aí no Brasil A pescada Pescada é esse peixe aqui Olha aí, pescada Tô trazendo dali Pegando aí Aqui Mas o mais interessante Que eu descobri da pescada É que na cabeça dela Tem essas duas pedras aí E aí, você sabia Que tinha essas duas pedras? Olha o barulhinho da pedra E aí, eu fiquei impressionado Porque eu não sabia que Dentro da cabeça de um peixe Poderia ter duas pedras Então significa que ali tem Três, quatro Ali tem vinte pedras E agora Será que essas pedras Tem algum valor De mercado? Ei, vocês aí Eu vou deixar isso aí no canal E alguém me diga aí Se essas pedras Que já tem na cabeça do pescado Se ele tem algum valor de mercado Se tiver Eu vou cair de nado Dentro desse rio aqui Entendeu? Eu vou pegar todas Entendeu? Vou levar só as cabeças Vou levar só as cabeças Não é cabeça não Vou levar só as pedras Eu quero só as pedras Olha aí Você sabia disso? Sabia que na cabeça da pescada Há duas pedritas? Olha aqui Olha Duas pedras Tá aí Morria e não sabia Morria e não sabia E aí Você sabia? Deixa nos comentários aí Se inscreva no nosso canal aí Pessoal